Ah, vamos começar então? Vamos lá, vamos de fofoca. Vamos lá, vamos de fofoca. Olha só que notícia, filho do cantor famoso diz que perdeu a virgindade com mulher de traficante. Ah, que notícia que é essa? Caramba, hein? Isso não é uma notícia, isso é um bafo. Isso. Olha só que bafo já, só é o filho do cantor Leonardo. Mas não é o Zé Felipe que a gente fala sempre dele aqui, que é o Matheus Vargas, é o outro filho. Ele deu uma entrevista para o podcast Babado, da ex-fazendeira, a Aritana Maroni, e revelou realmente que a sua primeira vez, contou como que foi a primeira vez e principalmente com quem foi. Olha que babado. Aí você me dá bola, assim, a primeira noite da festa lá e eu não fui bobo nem nada, já ficou lá, já adianta uns 20 e poucos anos. Era isso que eu ia perguntar, quantos anos ela tinha? Não, eu acho, assim, porque no corpo daquela... É, mas é menina, né? Às vezes ela tinha uns 16. Menina é uma coisa melhor. Não, eu acho que ela é maior, porque eu lembro até que ela foi casada já. O marido dela... Nossa, e catando o molequinho! O marido dela era, acho que era traficante lá de uma comunidade. Eu juro por Deus! Nossa senhora, vai me ia morrer o Matheus! Oh, meu Deus! Foi assim, aí... Isso quando a gente já tinha feito, né? Que ela era... Depois que ela contou o mal. Era aquela tatuagem, lembra? Assim, um laço aqui desse tamanho, assim. E aí, tal, né? Foi 10 segundos, né? De transo. 12, 12 e meio. Tremendo ainda. É, né? E aí, daquele jeito, né? Aí, começou a conversar da vida e tal, planejando, né? Casando, já tendo filhos, pensando, nem sabia o que era camisinha. Aí, eu falei... Ela falou, é, acho legal que você não tem muita experiência, né? Eu falei, não, né? Aí, pra não ficar chato, eu perguntei você. Aí, ela falou disso. Ela falou, ah, meu marido morreu, tal. Aí, eu falei, é, como? Quem sei o quê? Aí, falou... Tiro, o melhor amigo dele matou ele, que tinha uma biqueira lá na comunidade, não sei aonde, em Brasília. Minha, nossa! Aí, eu, escutando, comecei a disfarçar, né? Eu falei, é, né? Então, eu vou, hein? Meu amigo me chamou, obrigado. Mas, aí, resumindo, eu fiquei com essa menina aí uma semana. Nunca mais encontrei ela, só foi até acabar a festa. Ah, você continua ficando, que bonitinho! Porque ninguém precisava saber dessa história toda. Eu ainda tava por cima, né? Porque eu tava com a mulher lá do rolê. Lógico, você continuou por cima. Aí, no final, nunca mais vi ela. Também, né? O medo de tomar uma bala. Também o cara vai se envolver, o cara vai se envolver com uma mulher do traficante. Que perigo, hein, gente? Só que ele já tinha morrido o traficante, né? Porque eu gostei. Eu gostei mesmo. E todo mundo me fez. É, na verdade, o traficante sempre tem a boca, né? Ele pegou o corpo inteiro e foi embora com a moça. Ah! E a tira da gente, gostou? Cancela! Mas você viu que ele falou até mesmo? Eu ia convidar, mas você vai cancelar o convidado. Já me cancelaram? Já! Ah, tô beleza. Peraí. Deixa eu ligar pro Naka. Ô, Naka! Mas escuta, me diga uma coisa. No regulamento, fala que pode cancelar convidado? Pode! Ah, pode me cancelar. Pode também? Ah, tá bom. Então, obrigado. Piada ruim, tá cancelado. Pô, o que a Celeste tem a dizer? Ele tem a dizer que ele... Celeste é o seu paese. Olha! José Arthur. Então, segundo o que ele falou ainda, ele falou assim... Ah, nunca mais vi ela. Nunca mais vi ela. Vai do negócio de traficante e nunca mais vi ela. É, é desse jeito. Essa é boa. Olha só, essa foi pesada. Cancela também. Ah! Cancela aqui também. Vamos lá. Daqui a pouco vamos falar sobre um chapéu que foi leiloado por mais gente. Um milhão de reais. O chapéu do Chapolin colorado. Meu chapéu. É, não deu não. Um milhão e quatrocentos mil reais. Um chapéu. Se você pudesse leiloar alguma coisa, o que você leiloaria? Eu leiloaria, Judite. Mentira! Jamais, a Júlia é minha. O quê? Um real pra quem? Não dá nem um real pra essa pessoa, não. Não dá mesmo. Aham, vai nessa pra você ver. Vai, vai. A Júlia é minha. Aham, vai? Tá.